E aí Bladers, beleza? Hoje nós vamos para mais um unboxing, claro, de Beyblade Burst. Então vamos para mais um também da Hasbro. Como você pode ver aqui, temos o selinho oficial mostrando que é da Hasbro. Temos aqui o Wyvern W2, ou Wild Wyvern. Você pode ver também, fazendo uma propagandinha do app, que eu recomendo que você baixe, é bem legal, vale a pena. Ele passou por uma atualização recente bem bacana. Temos o Beyblade em display aqui, é um starter, então ele vem com o lançador. Um logo de Beyblade Burst, muito legal. Aqui atrás nós temos informações de direitos autorais e de segurança. As partes do Bey e alguns dados sobre elas, eu vou mostrar em detalhes depois. E aqui mostrando a arena de Beyblade Burst e que as partes de Beyblade Burst da Hasbro podem ser trocadas. Você pode customizar seus Beys. Então está aqui a embalagem, eu vou tirar isso tudo da embalagem e já volto. Muito bem, isso é tudo que vem na embalagem. Como você pode ver, nós temos o manualzinho, que eu já mostrei anteriormente. Então, seguindo nós temos o lançador. Pelo fato de ser um starter, então ele vem com um lançador. O lançador é bem simples, porém muito funcional. Juntamente, claro, com uma cremalheira que você encaixa muito bem aqui, para que você lance seu bem. Ok? Seguindo, nós temos o layer, ou a camada de energia, conhecida como Wild Wyvern. E como você pode ver, ela é muito parecida com a versão que tem no anime. Isso é um ótimo ponto positivo para a Hasbro, porque o plástico também é um pouco mais resistente. Cara, muito bonito, realmente muito parecido com a versão do anime. Atrás, nós temos o código, se você quiser, então escaneia aí. Bacana. Legal. Seguindo, nós temos o disco de Forja, que é o Vertical. Você pode ver, ele tem um V aqui, indicando Vertical. Bem bacana. É um disco bem interessante, eu gosto bastante dele. Principalmente porque ele mantém o Bay mais estável, girando. Para finalizar, nós temos a ponta de desempenho. Você pode ver que tem um M marcado. E esse aqui é o Massive. Massive é como se fosse um Wild Ball, um WB da geração anterior. E ele é uma bola larga para defesa. Eu sei, esse bem não veio com Orbit. Porque a Hasbro, nesse momento, durante esse lançamento da primeira fase de Beyblade Burst, Estava apostando num jogo um pouco mais seguro de marketing, né? Então eles estavam investindo um pouquinho menos para ver se ia funcionar. Eles viram que deu certo e agora os Bays vão vir com as peças originais a partir de Dayblade Burst Evolution. Então tá aqui. Wild Wyvern Vertical Massive. É uma diferença pequena em relação a Takara Tomy, mas bem bacana. Gostei da combinação de cores. É um Bey muito, muito bonito e resta saber se ele é bom. E agora a gente vai fazer um testezinho para ver se isso é verdade. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.